Música 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 Vem sempre, não é o que te encanta A vida lá fora, a vida de uma planta Eu sei tal na tua hora, então não te demora Pega teu rumo, mas não esquece o que importa Na verdade também demorei pra perceber Que tudo que importa não encontro só na TV Mas nasci nesse mundo e nessa realidade Tudo, tudo é consumismo, é tudo em torno da vaidade Vontade de ganhar, vontade de vencer Vontade de buscar, vontade de bater Vontade de ganhar, vontade de vencer Vontade de buscar, vontade de bater Vontade de ganhar, vontade de vencer Vontade de buscar, vontade de bater Vontade de ganhar, vontade de vencer Música Tudo pra conquistar, tudo pra conseguir Sem se importar se alguém vai se ferir Buscando só lucrar, deixando de dormir Deixando de viver só pra ter o que exibir Preocupado com a pobreza que assola o próprio bolso Já esqueceu do rosto que cruzou pela esquina Talvez uma senhora, talvez uma menina Quem te deu bom dia? Quem te deu bom dia? Vontade de ganhar, vontade de vencer Vontade de buscar, vontade de bater Vontade de ganhar, vontade de vencer Vontade de buscar, vontade de bater Vontade de ganhar, vontade de vencer Vontade de buscar, vontade de bater Vontade de ganhar, vontade de vencer Vontade de buscar, vontade de bater Enquanto o mundo muda e não mais muda ao seu redor Sua vida segue cega, surta e mude o que é pior Omissa, ociosa e por vezes suicida Constrói arranha-céus enquanto a natureza grita Vontade de ganhar, vontade de vencer Vontade de buscar, vontade de bater Vontade de buscar, vontade de bater Vontade de ganhar, vontade de vencer Vontade de buscar, vontade de bater Vontade de buscar, vontade de bater